E aí pessoal, hoje é segunda-feira, tô aqui mais uma vez aqui na feira de carro aqui da cidade de Arapiraca. Hoje é um dia de muita movimentação, vocês já vê aí ó, o pessoal ali já tão negociando ali. E aqui pessoal, fica a entrada. Vocês vêem aí a entrada. É a feira de carro da cidade de Arapiraca. O canal é de Neysilva, vai lá pessoal no canal, se inscreve, deixa o likezinho. E a movimentação aqui é essa. Aí pessoal, vem pra cá, ó pessoal, vem pra cá pra barraca de pastel, ó. Esse pastel aqui é show de bola. Feitinho na hora. Ó, tem essas opções aqui, ó. E aqui já tá o Rian. Dá o joinha pessoal, Rian. Aí o Rian. Tamo aqui pessoal, na feira de moto e carro aqui da cidade de Arapiraca. Aí vocês acompanham aqui, eu tô aqui na lanchonete, barraca do pastel. Olha aí pessoal, olha a barraca do pastel. E ali tá o Rian. E aí Rian, dá o joinha aí pessoal. Tá aí o Rian, sempre comigo. Tamo aqui na feira de carro e moto aqui da cidade de Arapiraca. E aí pessoal, tô com esse palhozinho aqui, ó, vermelho. É um 2012. Vocês já vê aí, ó. Pneu novo. Quatro portas. Ó pessoal, os pneus novos, ó. Tá uma olhadinha aqui por dentro do carro, pra vocês verem, ó. O interior do carro. Vocês acompanham aí os bancos, ó. Os bancos tão filé, né. Ó, vocês verem aqui o forro aqui da porta. Olha aqui o banco de trás, ó. Show de bola o palhozinho, hein. Ei, e as opções dele, hein. Completo, né. Ó pessoal, é completinho de tudo, hein. Ó pessoal, vinte e seis e quinhentos, hein. Show de bola o palhozinho, hein. Completinho de tudo. Rapaz, pede vinte e seis e quinhentos nele. Show de bola. Aí vocês acompanham aí, pessoal. A feira de carro. O feirão de carro aqui na cidade de Arapiraca. Vocês acompanham a movimentação nessa segunda-feira. O canal é de Ney Silva, gente. Vai lá no canal, se inscreve, deixa o likezinho. Vocês acompanham aí, ó. Feira muito grande aqui na cidade de Arapiraca. Quando eu vi a vida, ele acenuou já a vida. É o feirão de carro. Aqui, pessoal, tem essas lojas aqui, ó. Lojazinha que botam os carros pra vender. Ali na frente, pessoal, fica a entrada da feira. E ali, ali vem meu amigo ali, ó. E aí, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Vem olhar aqui o movimento, né? Hoje tem movimento da pôr na feira das motos, não é? Muito movimentado, não é? Tá, bem movimentado, não é? Os dias de mais movimento é quinta e dia de hoje, segunda-feira. E aí, tá tudo joinha mesmo, né? Bom, graças a Deus, não é? Tudo bom. Belezinha, não é? Bom dia, viu? Da hora. Bom dia. Bom dia, também. Tá aí o meu amigo aí, ó. Aí, vocês conferam aqui a... Feira de carro aqui na cidade de Arapiraca. Vocês acompanham a movimentação aí, ó. E aqui, pessoal, fica a entrada. Vocês conferam aí a movimentação. E aqui, pessoal, cobram uma taxazinha, ó. Cobram uma taxazinha de carro, mota. E aqui, pessoal, é a parte de fora aqui da feira. Ó, é muito movimentado nessa segunda-feira. Vocês acompanham. Ó, tem moto chegando ainda pra vender. E ali, pessoal, é sentido Arapiraca. Pra cá, ó, sentido Taquarana. Aí, vocês veem aqui, ó. Feirão de carro e motos usada. Organização e apoio do governo do estado. E é isso aí. Dá aquele joinha pro pessoal, Rian. Tá aí o Rian sempre comigo, ó. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.